Bom dia, bom dia a toda a gente do TikTok que está-me a ver e vos desculpem-me, eu sou assim mesmo. Eu, quando falo, é para ali, vim para colar, caralho para ali e não me fome. E que ninguém se meta na minha vida, porque eu não meto-me na vida de ninguém. A minha mãe é uma pessoa que não se mete na vida de ninguém. E vem esta filtrada, vem agora esta filtrada, que eu sei das coisas, porque eu tenho amigas que vão ao teu TikTok e dizem, olha Maria, olha, tem uma coisa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ai, tem, vai lavar a boca com sabão e frigão de arame. Lava a tua, filha da puta. Está cheia de água choca e cheia de mentiras. Por isso, olha, tem outro filtro, tenho aqui outro, olha, veja, outro filtro para ti, estás a ouvir? Se quiseres, este é o filtro do aspirador, estás a ouvir? Estás a ouvir? Também dá vergonha, quero saber, quero saber o meu lado obscuro. Tens-me a um lado obscuro de merda, estás a ouvir? Tens-me a sua badalhoca de caralho. Agora, e a canção de pôres a boca nos meus filhos, que eu me pôs a boca na tua filha, estás a ouvir? Tu tomaras ter uns filhos, tomaras que a tua filha tivesse a educação que os meus filhos têm, estás a ouvir? E para mais tenho quatro, tenho três rapazes e uma rapariga, dois na universidade e os outros a trabalhar, estás a ouvir? Tu cala-te, cala-te. E agora, olha, a gente da Suíça, por amor de Deus, por amor de Deus, se vocês gostam muito de mim, o meu beijo, os coisas e tudo, vocês vão assegurar-me social e façam queixa dessa burra, dessa mentirosa. Façam queixa a dizer o que ela é, o que ela é, o que ela é. É que tem um namorado a viver com ela e está a viver, e está às custas do Estado Suíço? Para uma de quem? Então ela gava-se lá em Portugal, tem dinheiro, anda a pagar as irmãs, quer fazer a casa e tudo. Por amor de Deus, vocês vão à segurança social e contem essas coisas. Sim, isso é o direito, assim ela perde o pio. Ela não é doente da língua, nem doente das pernas, nem das mãos. Bom, vindo à segurança social e falei, porque ela lá em Portugal é vista que tem muito dinheiro, que ganha muito dinheiro, na Suíça. Bom, vindo lá, eu tenho um namorado a ganhar, tenho um namorado a ganhar, a ganhar, e eu trabalho e tudo, e está a viver com ela. Se ela foi para aquela casa, que era mãe solteira, não, que era divorciada e tinha uma filha pequenina, não é para levar os amigos aqui na Bélgica, não deixam-me, aqui no Bélgica. E se deixam, é assim, aí tens namorado, então tens que sair da casa ou vais pagar a renda como os outros estão a pagar. É assim. E agora, tu deixa, deixa, olha, deixa os teus sobrinhos mandar mensagens, a vida, para não falar do tio deles, do João. Ai, que o João é bêbado e que joga, e que joga, e que joga. Se ele joga e é bêbado é porque tem dinheiro, mas não é ladrão. Olha que a tua falecida mãe estava muito bem dele, sabe porquê? Porque ele não se metia na confusão. Ele vinha de onde vinha, metia-se lá para dentro, que ele vivia, e tu, e ele vivia junto com a vossa mãe, na mesma casa, mas pronto. E, sabes, e o João, o João aqui, aqui na Bélgica, toda a gente gosta do João. Porquê? Até os meus filhos, quando iam os ver, os meus filhos, quando vêem o João, ah lá, João, e tudo, ele fica tudo contente. Porque os meus filhos me viram as costas, lá para ter uns empregos bons, estás a ouvir? E o João, o João trabalha, o João trabalha na maior surrasqueira daqui de San Gil, San Gil. Eu acho que é da Bélgica, é da Bélgica toda. Os melhores frangos assados portugueses. É no Manolito, Manolito, Manolito era do cunhado dele, era do cunhado dele e da irmã dele, grande amiga minha, estás a ouvir? E o filho que ficou, e o filho da Rosa, o sobrinho que ficou, que é a surrasqueira da mãe, grande amiga dos meus filhos, estás a ouvir? Tem-me a Zé Dó, e o João que trabalha lá, estás a ouvir? Deixa o rapaz, oh João, bebe, joga, o dinheiro é teu, faz-te muito bem, já tens os teus filhos criados, faz-te muito bem, estás a ouvir? Sua estuprisa da merda, mas foi um pai, vê se entendes, vê se entendes. Quando ele, aliás, trouxe a filha para aqui, trouxe a filha para aqui, nunca lhe fez mal nenhum. Compreendes? Foi um pai, não podia ter dinheiro, pronto, mas, vou-te dizer uma coisa, não podia ter dado aquilo, como eu dou aos meus filhos, mas, não foi um pai, não foi um pai que tratou mal a filha. Não é disso na minha cabeça, estás a ouvir? Estás? Ou queres que falte a língua? Ele é um homem 100%, é um pai, ele é um pai 100%, o João é um rapaz 100%, estás a ouvir? E agora, tu a dizer que os meus filhos não sabem, ou não sabem o quê? Os meus filhos sabem da minha vida toda, meus filhos. Sabes? O que os meus filhos não são pecheiros? Isso não. Isso não. Os meus filhos, pecheiros, é uma coisa de dizer, assim como eu, eu e tu, ali, pé, 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 pé. Isso é pecheirada, não é? Mas pronto, mas os meus filhos não são. Mas, o meu padrasto foi pecheiro, mas ele, quando os discutiam, é para vender o peixe. Estás a ouvir? E nós? Nós as duas? Tu cala-te, eu sou a besta do caralho. Tu és toda uma filha da puta do caralho. Vai trabalhar, pá. Vai trabalhar. O governo suíço quer dizer trabalho. Tu, assim, não andas sempre o Tik Tok, lá, cá, 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 cá. Ali, lá, lá, ali, dão cá, ali, ó, 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 ópa, cala-te. Eu, ao menos trabalho, eu venho sempre o Tik Tok, mas, ó, mas trabalho, pá, eu trabalho. Sabes? Tu, deixa-te, diz, deixa, deixa. Querem mais conversa? Oh, pona lá, solta a franga. Filho, quero saber o meu negócio escuro. Tchau e beijinhos.